E aí, vai deixar a vida te levar ou você quer escolher a vida que você quer ter? Muitas pessoas dançam conforme a música. Agora você acha que você pode escolher a música que você quer dançar? É claro que sim. Deus te deu o livre arbítrio para você escolher o seu caminho e ser mais feliz. Às vezes você está num relacionamento vazio, num emprego que você não gosta e só reclama, mas não tem atitude de dar um passo à frente em direção à felicidade. Então comece agora. Confie em Deus, mas tranque seu carro e faça seguro e coloque no estacionamento. Você tem que ter atitude de começar. Isso depende de você. E se você está assistindo esse vídeo agora, você pode mudar essa realidade. Mas se não conseguir sozinho, eu te ajudo. Me siga nas redes sociais. Palestrante Fábio Fernandes E aí?